Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias do Iniciativa Xadrez e hoje eu venho trazer para vocês mais uma partida do Campeonato Brasileiro de Xadrez, da final do Campeonato Brasileiro de Xadrez de 2016. Alguma coisa que vocês podem ficar confusos, uma hora eu falo 2015, outra hora é 2016, é que o campeonato na verdade é o campeonato que começou em 2015, mas ele está se encerrando hoje em 2016. Mas na verdade ele é o campeonato de 2015. E, bom, essa é a segunda partida desse campeonato que eu vou analisar, essa é a partida da quarta rodada entre Marcos Vinícius, o mestre internacional Marcos Vinícius Moreira Santos e o mestre nacional Rafael Cabral de Souza. Então, o Rafael é o jogador com o rating mais fraco do torneio, o maior é o Rafael Leitão e depois dele o Krikor. São os dois grandes mestres do torneio, são os dois únicos grandes mestres do torneio, os jogadores mais fortes sem dúvida do torneio. E, bom, vamos para a partida. Essa é uma partida muito legal, temos aqui uma grande aula sobre ataque da minoria e algumas coisinhas divertidas. Então, as brancas começam com um D4, cavalo F6, cavalo F6 a gente já conhece, é um lance hiper flexível, você consegue entrar em praticamente qualquer linha que você quiser contra o peão rei, contra o peão dama. Então, se você quiser jogar depois um D5, você consegue. Se você quiser jogar uma defesa índia, uma defesa minzo índia, você consegue. Se você quiser jogar uma defesa índia do rei, você consegue. Uma Benone, uma Grunfeld, você consegue. Uma índia da dama, você consegue jogar de tudo, de tudo. Uma slava, consegue. Então, as brancas continuam geralmente com C4, E6, hum, parece que é uma índia da dama, parece que é uma ninzo índia, né? Ai, eu cantei a Paula falando que é uma índia da dama, é errado, é um gambito da dama recusado. Então, a gente tem aqui a configuração básica do gambito da dama, essa mesma posição pode ser alcançada depois de D4, cavalo C3. E6, cavalo e cavalo. É a mesmíssima posição, jogada um pouco fora de ordem. E é daí que vem toda aquela flexibilidade que eu estava falando. Então, aqui a gente tem a variante das trocas. Uma das variantes mais legais desse jogar, provavelmente a variante principal. Aqui você tem formas de jogar sem capturar o peão, deixar essa tensão crescer, geralmente com o bispo G5. Mas, já tem inclusive alguns livros que falam que capturar é a linha que você tem o máximo de pressão sobre as pretas. Então, as pretas capturam de volta, capturar com o cavalo, capturar com o cavalo nem sempre é uma boa ideia, porque você vai receber um E5 logo em seguida. O cavalo pega E4 logo em seguida. E isso nem sempre é muito agradável de se jogar. Você dá a chance do seu adversário capturar ali. Então, E captura D5, e o jogo continua com o bispo G5, está cravando o cavalo. As pretas calmamente defendem o pinhão com C6, variante principal, variante normal. Dama C2, esse lance é interessante, é que ele não deixa o bispo das pretas ocupar a casa de F5. Cavalo de B para D7, E3, bispo E7, até aqui os lances são todos normais. Eu até vou passar um pouco mais rápido, exceto por esse. Cavalo F8. O que dizer sobre esse lance? Esse bispo e essa torre, geralmente eles ficam nessas duas casas por algum tempo. E como essa é uma abertura semi-aberta, a gente não tem tanta pressa em colocar as peças no jogo. Então, esse cavalo está se reposicionando para a casa de E6, porque ali ele pode ter um pouco mais de ação, inclusive defendendo a casa C5, que é uma casa importante. Cavalo F3, cavalo E6, atacando o bispo. O bispo vai para H4, mantém toda aquela pressão. E as pretas querem se livrar um pouquinho dessa pressão. Se elas fizessem o rock nesse momento, o bispo captura cavalo, o bispo captura cavalo, o rei vai estar rocado, certo? O bispo captura H7, cheque, ganha um peão. Ih, não queremos dar peões sem razão. Rock. Agora cavalo vai para G7. E esse cavalo vai ficar se movendo muito. Ele fez muitos lances já. Ele já fez um, dois, três, quatro lances. E vai fazer um quinto. As pretas querem de toda forma trocar esse cavalo por esse bispo. Ou o outro cavalo. Qualquer cavalo pelo bispo. As brancas vão continuar com B4. Que é um lance que inicia o ataque da minoria. Para quem não viu, tem um vídeo falando do ataque da minoria aqui no canal, na playlist dos peões. Então a ideia está explicada em detalhes lá. E aqui tem mais uma amostra do poder dessa estratégia, desse plano. Basicamente, você tendo menos peões do que seu adversário em uma das alas do tabuleiro. No caso, as brancas têm dois peões contra três na ala da dama. As brancas querem avançar esses peões, criar uma debilidade no campo das pretas. E depois explorar essa debilidade até que as pretas errem e não consigam defender essa debilidade. Torre de A para B Roque Finalmente, Roque A4 Bispo F5 As ideias aqui são todas muito simples. As brancas estão avançando esses peões. Vão tentar fazer as trocas nessa casa. Enquanto isso, as pretas estão tentando trocar peças. Captura, captura Conseguiu trocar um bispo horrível. Que ficaria aqui defendendo esses peões pra sempre. E forçou a captura do cavalo. Captura, captura Não sou o peão. Então, essa partida é muito didática nesse ponto. Não tem nenhum sacrifício maluco. Não tem nenhum sacrifício de dama que nem na partida anterior do Marcos Vinícius nesse torneio. A partida da primeira rodada. Aquilo sim foi emocionante. Recomendo altamente vocês verem e analisarem aquela partida a fundo. Inclusive pra aprender muitas coisas. Então, essa partida por outro lado. É quase um... Como é que eu posso dizer? É quase pegar você pela mão e dizer Olha pessoal, é assim que você joga xadrez estratégico, calmo, posicional. Sem pressa, sem sacrifícios malucos. E aqui, as brancas conseguem, depois, isolar um peão das pretas. Quer dizer, deixar ele atrasado. E esse é o peão que vai ser a debilidade principal pelo resto da partida. Não que as pretas, não que esse peão vá cair, ou que a partida está ganha, ou nada desse tipo. O que está acontecendo só é que as brancas conseguirem uma vantagem posicional. Como que funciona essa vantagem? Esse peão está impedido de avançar, por enquanto, e ele não pode ser defendido por outro peão. Porque não existe outro peão pra defendê-lo. Então, o que as pretas vão ter que fazer quando as brancas atacarem esse peão, é defender ele com uma peça. Então, as brancas vão tentar transformar a posição das pretas em uma posição passiva. Essa é que é toda a ideia do ataque da minoria. Tentar roubar a atividade das peças pretas, adversárias. E isso, adversárias, porque você pode aplicar o ataque da minoria de pretas em algumas posições, em algumas aberturas. Por exemplo, numa Karokan, é possível você aplicar o ataque da minoria na varante das trocas. E aqui, as brancas vão tentar bloquear esse peão, continuar exercendo pressão, exercendo pressão. E se você não ganhar o peão, você não precisa se preocupar. Você vai ter uma grande compensação já. Primeiro, porque o peão está atrasado. E por esse peão estar atrasado, as pretas nunca vão conseguir se livrar dele, desse estado dele, sem dar a opção das brancas de capturar esse peão e de ficar com o peão passado. Então, agora a ideia é ocupar essa casa com o cavalo, manter ele ali e ir atacando o peão. Igualzinho, igualzinho, a partida do Andersen, sobre o peão isolado central. Igualzinho. Apesar desse peão isolado não ser tão central. Então, torre A6. Preparando aqui para tentar dobrar a torre, dependendo do lance que acontecer. Cavalo A4. O cavalo está vindo para C5. Cavalo B5. Está aproveitando. Por outro lado, essas duas casas são postos avançados para as pretas. E enquanto o cavalo das brancas estiver em D4, não é uma boa ideia você jogar o cavalo de D6 para C4. Porque aí você vai perder o cavalo, o peão e agora você vai estar perdido. Torre vem de volta para a 7. E a partida está bem calma, não é? É uma partida muito calma. Sem sombra de dúvidas. Torre A1. A gente quer simplificar, trocar material. Sem medo de ser feliz. A gente traz outro cavalo. Está preparando para jogar Torre A1 de novo, atacando a Dama. Mas as pretas se defendem. Aqui agora, Torre A1. Dama captura A1. Cavalo captura A1. Torre captura A1 é mate no rei. Depois de cobrir de Dama, certo? Para aqueles que não conseguirem enxergar. Joga. Captura. É cheque. Captura. Captura. É cheque de novo. E o rei não tem escapatória. Aí você joga a Dama para uma dessas casas e é mate. Então, não é isso que temos. Cavalo aqui. Torre Acolá. E cavalo D3. A gente quer colocar o outro cavalo e também abrir o caminho para esse ataque de Dama. A gente capturaria aqui o Peão e estaria atacando ao mesmo tempo todas essas peças. Todo mundo. E mais uma vez estaríamos ganhos. A Dama Preta é obrigada a defender o Peão. E mais pressão. Agora sim a gente está vendo que esse Peão Isolado está sendo uma pedra no sapato. As pretas têm que ficar se preocupando com ele o tempo todo. E, olha só, com alguns lances, as Brancas já conseguiram forçar a saída das duas peças pesadas, das pretas, da coluna aberta. E agora a gente vai tentar tomar a coluna para nós. Então, pouco a pouco a gente está pegando e roubando o material. Depois de cavalo B3, a ameaça é jogar cavalo D7, atacar a Dama e o Bispo ao mesmo tempo. Então, e aí vai ser quase indefensável os dois. A gente teria só uma casa aqui para defender os dois. Aí a gente poderia jogar o outro cavalo aqui, defendendo o cavalo, mantendo esse posto avançado. E aí a partida já vai estar quase ganha para as Brancas. Não temos isso. A gente tem Dama D8 direto para defender a casa da entrada do cavalo. E agora a gente vai para a Torre A1. E olha como a Dama Preta está passiva. Está apenas defendendo as Brancas. Tem toda a oportunidade de ocupar a sétima fila com a Torre. Que é o lugar mais agressivo possível para você colocar as suas torres na sétima fila. Porque elas atacam todas essas casas. E aí vem cheques muito desagradáveis. É onde os peões geralmente estão na maior parte da partida. É o lugar mais fácil de atacar peões. E a Torre A1 é uma peça de penetração desse tipo. Ela invade a sétima fila e ataca tudo o que tem por lá. Bispo E7. A tentativa é tentar trocar esse bispo. Tentar dobrar os peões. Tentar descolar alguns peões. Tentar criar algum tipo de debilidade menorzinha no campo das Brancas. Então aqui as Brancas ocupam a segunda casa. Ponto das Pretas. Temos dois pontos avançados excelentes para colocar os cavalos. O bispo aqui ameaça capturar o cavalo e dobrar esses peões. Não queremos isso. E isso nos dá a oportunidade de capturar o bispo. E manter a pressão. Talvez tenha sido um errinho de cálculo e forçou o Marcos a simplificar. Então o cavalo aqui ataca a Torre, a Dama e o Bispo ao mesmo tempo. A Dama sai. O Bispo é capturado. E o cavalo captura de volta o Bispo. Então aqui a gente viu que a posição deu uma aliviada para as Brancas. Está um pouco mais fácil. E aqui foi jogado Torre de A para C1. Apesar das aparências, esse peão está defendido. As duas defesas das Pretas são suficientes contra os três ataques das Brancas. Por que isso? Por que... Agora, ainda mais. Porque depois de se jogar cavalo B7, se as Brancas capturam esse peão, a gente vai ter... A gente pode ter, inclusive... Maravilhoso lance de cavalo D8. Espera aí, eu comi um lance. Esse rei não pode estar aqui. Perdoem, perdoem. Esse não foi o lance jogado na partida. O lance jogado na partida foi G3. Só que... Aqui parece que... Aqui parece que o cavalo tem uma escapatória por causa do cheque aqui. E tem mesmo. E... O lance jogado... G3. Parece que as Brancas desperdiçaram a oportunidade delas. Mas a verdade é que... Não, não desperdiçaram. As Pretas tiram... Tiram um rei do cheque. De um futuro cheque. Então... No caso... Se você estava pensando o quê? Cavalo captura. A primeira coisa a se pensar, quando está no nível mais básico... Você fala... Ah, ganhei o peão. Quando você está em um nível um pouco mais avançado... Você fala... Não, não ganhou o peão. Porque depois de jogar cavalo D8... O seu cavalo está cravado. E aí, um pouco mais... Você repara que... Cavalo... E7... Dá cheque. Ganha a torre... Ganha a torre... E o jogo. Então... Eu queria apenas deixar explícita essa variante. Legal. Então... Aqui não foi jogado cavalo captura C6... Foi jogado... G3... G3... E com o G3... As brancas estão calmamente... Criando uma casa de fuga para o rei. Elas estão com algum receio... Não é exatamente um receio... Mas... Dando simplesmente um pouco de tempo... Elas não estão com pressa de ganhar o peão... Elas estão... Elas também não estão brincando com fogo... Elas estão simplesmente jogando com calma... E isso daqui... É um típico lance de grande mestre... É um típico lance... De jogadores fortes... Além disso... Quando as brancas jogam... O G3... Elas estão... Intencionalmente... Escolhendo uma linha... Que esse peão não vai ser capturado... E não é necessariamente uma linha pior não... É uma linha que vai manter a pressão... Sobre o peão... E vai tentar trazer mais vantagens para as brancas... Então... Esse peão está sendo tão útil... Para as brancas... Sendo atacado... Então... Eu vou deixar ele aí... Para continuar atacando ele... E eu vou conseguir construir ainda mais... O meu jogo sob ele... Eu não preciso ganhar o peão... Lembra... No vídeo dos peões... Falando do peão isolado... Do peão atrasado... Eu falo... O peão não é o objetivo... O peão é um meio... Você tem... O objetivo é o ataque... O objetivo é a iniciativa... Então aqui... O Marcos está... Voluntariamente... Deixando de capturar o peão... Deixando de capturar o peão... E o Engine concorda... Nessa posição o Engine concorda... Nessa posição também... Ele fala que... Aqui você poderia capturar o peão... Mas a diferença na análise dele... Não é tão grande... Com relação a isso aqui... É de 0,05... É uma... É uma... É uma... Diferença... Tão pequena... Que a gente não percebe... Então... A partida continua com a mesma situação... Aí por sinal... Nesse ponto... A vantagem do Marcos é de... 0,4... É quase meio peão... Então... Depois de ser jogado... Rei G7... As brancas jogam... Dama... A1... A2... E aqui... Uma das ideias... É... Preparar... Uma invasão com a dama... Agora as brancas querem... Entrar com a dama... Depois de melhorar tanto... A posição delas... As pretas jogam... Um... Um necessário F6... Tirando o cavalo daqui... Mas... Surpresa... A gente não tem... A remoção do cavalo... A gente tem agora... Torre B1... Ataca a dama... E se as pretas quiserem tentar fazer alguma gracinha do tipo... Dama captura a torre... Dama captura a torre... Peão captura a cavalo... As brancas ainda tem... Dama captura a cavalo aqui em cima... Cheque... E depois captura a torre... Elas perderiam tudo... Então... Não tem truques... Porque as vezes você tem que tomar um pouco de cuidado... Quando você faz esse tipo de ataque... Aliás... Esse tipo de ataque... Então... A dama vai... Calmamente para... C7... E agora a gente tira o cavalo... Não, não, não... A gente joga... Dama A6... Aumenta a força da iniciativa... Fogo nele... Qual que é a ameaça aqui? Cipião captura o cavalo em E5... Torre captura B7... Recupera o cavalo... E mais... Recupera ele com juros... Porque... Nessa posição... A dama está cravada... Então... Você vai ganhar a dama junto... Cavalo D8... Está tirando o cavalo do problema... E agora não existe mais a ameaça de torre B8... B7... Para ganhar a dama... E as brancas são forçadas a tirar o cavalo... Legal... E a posição está muito boa... Certo? A gente está... As brancas estão com as duas peças... Pesadas... Nas colunas abertas... Estão... Atacando... Essa casa... Que é super importante... Por causa desse alinhamento... Se as brancas conseguirem jogar a torre aqui... Sem... Ela ser capturada... Elas vão ganhar a dama... Então... Esse cavalo está preso a essa casa... Além disso... Essa torre está presa nessa casa... Porque ela não consegue... Passar por cima do cavalo... Ela não consegue vir para A8... E ela também não consegue vir... Para a casa de B8... Se ela vem para cá... A gente tem alguma coisa do tipo... Captura... Captura... E a gente pode... Considerar... Jogadas como... Trazer o cavalo aqui para cima... Ameaçar... Alguns cheques por aqui... Até que não é uma casa tão ruim... Para se jogar a torre... Mas... Vai aumentar um pouco a pressão... Ah... Olha só... É jogado... Tem a captura... Tem a captura... E... Mais cavalo aqui... Agora o cavalo está ameaçando... Entrar nessa casa... Também... Além... Além de entrar aqui... E quando você tem poucas peças... Assim... Um rei muito aberto... Tem muitas posições... Que você consegue sacrificar o cavalo... Para fazer alguma tática... E de repente... Você consegue recuperar o cavalo... Agora as pretas avançam o peão... H5... E elas querem fazer duas coisas... Elas querem tentar... Criar algum problema para as brancas... De algum jeito... Já que a passividade delas... É lamentável... E... Basicamente isso... Tentar criar um pouco de atividade... Rei g2... Está tirando o rei dos cheques... Aqui no fundão... A gente vai... As pretas continuam com o planinho delas... G5... E agora as brancas vão se aproveitar... E tentar jogar... G4... Elas mesmas... As pretas jogam... Dama c7... Com esse lance... Elas estão tentando defender um pouquinho mais o peão... As brancas aproveitam imediatamente esse lance... A casa disponível em a8... E aqui elas já tem agora... A coluna aberta... E uma fileira... A fileira mais profunda que elas podem pegar... Ao mesmo tempo... Olha as casas que a dama preta pode ir... Sem... Sem perder nada... Sem... Sem entregar nenhuma peça... São essas casas... Então a dama... A dama branca... A dama preta... Tem três movimentos... A considerar... Digamos assim... E o Marcos está esmagando posicionalmente o Souza... O Rafael... Rei g6... Para tentar sair de eventuais truquinhos... O seguinte... Basicamente... O que está sendo ameaçado aqui é... Dama captura cavalo... Dama captura cavalo... Cavalo e6 check... E atacando a dama... E ganhando o jogo... Então o rei sai dessa casa... E agora... A gente vai tentar estourar... Aqui... A posição... Conseguimos... Explodir a posição... É... Grande explosão... Uma troca de peões no cantinho do tabuleiro... Mas com essa troca de peões... A gente conseguiu abrir... Algumas diagonais... Essas duas diagonais... Essas duas diagonais... E com essas diagonais... A dama branca vai conseguir penetrar no campo das pretas... Finalmente... Então ela volta para a 2... Rei vai para a g6... Para tentar... Bom... A dama branca estava ameaçando vir para essa mesma casa... E dar mate... Ah não... Aqui não é mate por causa da defesa da dama preta... Mas ela vai começar a incomodar por aqui... E vai incomodar de qualquer jeito... Então depois do cheque... Rei h6... Dama f5... A ameaça é... Óbvia... Capturar o peão de f6... E começar a dar um zilhão de cheques... Dama volta para defender... Salvar a porra toda... E a gente... Vai começar a melhorar um pouco a posição do nosso rei... Porque... É... Você vai estar nessa diagonal... Que pode levar um cheque desagradável de dama... Quase a todo momento... Ser forçado a trocar damas... E... A gente quer manter as peças no tabuleiro um pouco... Para... Explorar mais essa iniciativa... Cavalo... F7... Tentar trocar as peças... Dama... C8... Agora está atacando o peão de novo... Cavalo de volta para d8... Rei aqui... Não existe perigo de cheque... O rei está seguro... O monarca está seguro... Dama... E8... E8... Pretas estão quase que em Zugzwang... O rei... Está nessa casa... Para não deixar o rei branco entrar... E... Vir para outras casas... Vai ser desagradável... Porque você vai começar a levar cheques... E a gente não quer isso... A gente não quer ficar levando cheque... A dama volta para F5... De novo está ameaçando... Atacar esse peão... Dama... H5... Cheque no rei... A dama volta... Esse cheque foi para tentar de novo... Passar a bola para as brancas... E não cair... No Zugzwang... Dama de volta... Para C8... Está atacando o cavalo de novo... A dama preta... Tenta defender... E agora... Dama... F5... A gente está praticamente na mesma posição de antes... Só que as pretas não têm... Muitos cheques disponíveis... Elas têm cheques por aqui só... E... Agora as brancas têm... Casas mais seguras... Logo em seguida... Cavalo F7... E de volta para G4... Cavalo... D6... E o próximo lance das brancas... É bonitinho... Vamos trocar as peças... Porque aqui... Elas perceberam... Que... Dama pega... Cavalo pega... E o cavalo vai atacar esse peão em dois lances... Daqui para cá e daqui para cá... Então a gente precisa... Defender esse mesmo peão... Rapidamente... Cavalo aqui... Está defendido... Certo... Está mesmo... Só que... Foi calculado que... Depois de tudo isso... O rei branco... Vai conseguir... Chegar... Até esse cavalo... E capturar... Porque... O cavalo vai estar muito distante do rei... Então a variante seria mais ou menos a seguinte... Captura... Cavalo... Agora esse cavalo... Não consegue... É... Chegar até aqui... Para atacar... Rei... Tentar capturar esse peão... Não vai dar muito certo... Porque as brancas capturam... Esses peões antes... Então... As... As pretas vão ter que se conformar em perder o peão... E esse é um dos problemas... Então... Por isso... Não foi jogado... Dama captura dama... Foi jogado... Dama F8... Que infelizmente perde... Não queria... Não queria... Não queria estragar... O prazer assim... Logo de cara... Mas... Perde... Como que perde esse lance? Pausa o vídeo... Tenta encontrar o lance vencedor... Das brancas... É um lance tático... Encontraram? O lance jogado é... Cavalo... D7... Então... Não é um dos lances mais difíceis de encontrar... Eu concordo... Esse lance... Ele é intuitivo... Porque... Coloca mais um ataque sobre o peão... Só que o interessante é que ele ataca a dama... E a dama não tem mais nenhuma casa que defenda o cavalo... Então... Quando ela sai... E agora ela sai tentando propor a troca de damas... Que ela recusou a um lance atrás... Dama captura a cavalo... E aqui a única esperança das pretas é conseguir um cheque perpétuo no rei... Então... É ficar dando cheque... Dando cheque... Dando cheque... Até... O rei... É... Até ficar claro que o rei vai ficar levando cheque pra sempre... Então... Cheque... Cheque... Cheque de novo... Cheque... E aqui não tem cheque disponível... Ao mesmo tempo... A gente vai ter essa captura... Não importa... Nada... Essa captura vai acontecer... E quando ela acontecer... As pretas vão estar perdidas... Seja com a dama aqui... Seja com a dama colar... Não tem... Não tem salvação... Então... Depois de rei h2... As pretas abandonam a partida... Dando ponto pra... Marcos Vinícius Moreira Santos... E essa é a partida... Uma bela partida posicional... Bem calminha... Bem diferente da partida da... Do sacrifício de dama... Mas mesmo assim é uma partida que tem muita coisa pra aprender... Você vai ver nas peças brancas... Avançando pouco a pouco... Pouco a pouco... Na... Sob o campo das pretas... E... Mais uma vez o Marcos conseguiu vencer... Então... Essa partida foi jogada... Hoje... Dia 12 de janeiro... Foi jogada uma outra partida... Depois disso... Nessa partida é a quarta rodada... E a partida seguinte... A quinta rodada... Que foi a última rodada que aconteceu até agora... Infelizmente... Para todos nós... Para todos os fãs do Marcos Vinícius... Ele perdeu a partida... Da quinta rodada... Então... Ele tava disputando o primeiro lugar... Até agora... E... Se ele tivesse conseguido uma vitória... Ele teria empatado em primeiro lugar com o Krikor... Isso não aconteceu... Então agora ele está em quinto... Sexto lugar... Em quinto empatado com o sexto... Então... O torneio ainda não chegou na metade... Amanhã vai ser a sexta rodada... Depois disso vai ser... Concluída a metade do torneio... E eu estou achando que... Quem vai ser o campeão desse torneio... Vai ser o Krikor... O confronto derradeiro... Vai ser ele contra o Rafael Leitão... Que está meio ponto atrás... É... Se... Se... Se essa partida... Empatar... As chances ainda estão a favor do Krikor... Apesar de o Rafael não estar ficando para trás... Está sempre ele na cola... E além disso... Se a partida for vencida pelo Krikor... Essa vantagem... Ele vai ser praticamente o vencedor do torneio... Porque ele vai ter vencido... O favorito... Vai estar na frente em pontos... O Leitão vai ser uma peste para todo mundo... Vai ser um jogador muito difícil de derrotar... Para qualquer jogador... Quem derrotar o Leitão... Provavelmente vai ser o vencedor do torneio... E grandes são as chances... Do Krikor fazer isso... Até porque os dois... Jogam um contra o outro... Já com alguma frequência... Por outro lado... Se o Leitão não perder... Nenhuma... Quer dizer... Se ele não perder nenhuma partida... É provável que ele seja o campeão do torneio... Porque... Um torneio... Com toda essa força... Geralmente... Geralmente... Não perder nenhuma partida... Te faz o vencedor... Às vezes não é suficiente... Só ficar empatando... Mas... De qualquer jeito... Acho que a briga vai estar... Principalmente entre o Leitão... E o... Krikor... Ainda... Apesar de tudo... Apesar do Krikor estar à frente... Além disso... Tem mais uma pessoa que é... Muito importante... No contexto todo... Que é o Hernani Kroma... Hernani Koma... Kroma... Que foi o cara que venceu do Marcos... Na partida de hoje... Esse cara... É... Tá empatado com o Krikor em primeiro lugar... Então... E é mestre internacional... Tem um rating... Inclusive maior do que o do Marcos Vinícius... E... Ele é mestre feed... Engraçado que ele não é mestre internacional... E tá competindo... Cabeça a cabeça com um grande mestre... E ele também tem um rating... Muito maior do que o mestre feed... Ele tem um rating... Um mestre internacional... É provável que ele faça a norma de grande mestre... Nesse torneio... E nada melhor do que fazer a norma e ganhar o torneio também... Então... Ele deve estar com muita moral... Então... Eu diria que o vencedor do torneio vai ser um desses três... O Krikor... Que é quem eu acho que tem mais chances... O Leitão... Que apesar de estar atrás dos outros dois... É o grande favorito do torneio... E... O Hernani... Que... Tá fazendo um grande torneio... Um torneio... Depois de vencer do Marcos Vinícius... Tá fazendo um torneio até melhor do que o dele... Por outro lado... Do mesmo jeito que o Marcos fraquejou... O Hernani pode fraquejar... É muito mais fácil um mestre feed... Fraquejar do que um grande mestre... Então... Eu continuo com... Essa ideia de... Do torneio ficar entre o Krikor... E o Leitão... Então... É... Outra coisa que eu queria falar pra vocês... É que você... É que... O site... Chess24... Tá... Começou a transmitir as partidas ao vivo... Isso aqui... Esse é o site... É... Vocês já conhecem... Já falei pra vocês desse site... Algumas vezes... Algumas oportunidades... O link tá na descrição do vídeo... O link do torneio... Pra assistir por lá... Então... É... Assistam... Deixa no celular... Tem um aplicativo legal... Pra... Pra baixar... Pra assistir... E... Acompanha... É o torneio brasileiro de xadrez... Nós que somos os fãs do xadrez... Aqui no Brasil... A gente tem... Obrigação... De assistir... A gente tem que... A gente tem que acompanhar o que tá acontecendo aqui... No nosso... No... No... Em solo nacional... Não é porque a gente... Não tem os melhores jogadores do mundo... Que a gente vai falar que o nosso xadrez é uma merda... A gente tem que ir lutar por ele... Então se você gosta de xadrez assim... Tanto quanto eu... Tanto quanto as outras pessoas que estão nesse canal... É... Assiste... Vai ganhar notoriedade... Vai ganhar público... E... Ganhar público é tudo que alguma atividade precisa... Pra crescer em popularidade... Ganhar investimento... E ela crescer realmente... Então... Fica essa linda mensagem pra vocês... Assistam o vídeo... Contribuam com o nosso xadrez... E... Acima de tudo... Divirtam-se... Curtam o canal... Curtam o vídeo... Espalhem a palavra... E até logo... Tchau...